Hoje eu estou aqui com o professor Diego Aranha, da Universidade de Brasília. Ele é professor de ciência de computação, inclusive tem doutorado, né Diego? Sim. E ele foi o responsável pela única equipe que conseguiu descobrir uma falha nos testes promovidos pelo TSE em relação à urna eletrônica. E hoje ele vai explicar para a gente o que foi, né, que realmente foi feito e quais as implicações disso. Então, Diego, eu vou passar a palavra para você e para você explicar para a gente, até porque eu acho que a mídia não divulgou da forma correta, pelo menos eu achei que foram poucas informações, né? Então, eu queria te deixar livre para explicar até com detalhes o que foi feito. Tudo bem. Eu devo fazer, então, um relato cronológico da coisa toda, como o evento foi organizado, essa... É, eu acho interessante, eu acho interessante, até porque, pelo que eu sei, até o Amilcar sabe melhor que eu, esse foi o segundo teste do TSE, né? Exato. É, exatamente. E, salvo engano, aí vocês podem me corrigir, foi só dessa vez é que eles forneceram o código fonte da urna, não foi isso? Sim, e esse foi o principal motivo de eu ter organizado uma equipe, né, de eu ter aceitado, na verdade, já respondendo, fazendo relato. O TSE lançou uma chamada pública, eu acho que no site deles, eu não sei exatamente se eles fizeram uma chamada em outros fóruns, mas no site deles eles fizeram uma chamada pública a respeito dessa... da ocorrência desses testes públicos de segurança. E aí eu recebi um convite a partir de um colega de trabalho, o professor Marcelo Ladeira, também da Universidade de Brasília, ele me sugeriu que eu organizasse, que eu coordenasse uma equipe para participar nesse evento. Então, assim que eu recebi o convite, eu fui verificar as regras do jogo, digamos assim, né, e o único critério que eu tinha estabelecido para mim mesmo de não participação é se a gente não tivesse acesso ao código fonte da urna. Porque eu sou professor de ciência da computação, eu entendo de software, eu entendo de segurança de software, eu entendo de hardware, então eu senti que eu só poderia dar contribuição ou o evento só alcançaria o objetivo que o próprio TSE estabeleceu de melhorar o sistema de segurança, o sistema de votação eletrônica do Brasil, se o acesso ao código fonte fosse disponibilizado para os investigadores. Então, esse foi o principal motivo de eu ter topado, de eu ter aceitado coordenar uma equipe para participar do evento. O evento, ele se dividiu em duas etapas, então nós tivemos de início três, uma fase de preparação com a duração de três dias. Na manhã do primeiro dia, eles fizeram uma palestra de abertura, onde eles explicaram como se organiza o sistema eletrônico de votação, que software que roda na urna eletrônica, quantos são os componentes, como uma série de detalhes técnicos, né, a respeito de como o sistema eletrônico brasileiro de votação se organiza, e na tarde do primeiro dia nós começamos essa fase de preparação, onde nós podíamos acessar o código fonte e fazer perguntas técnicas, pedir esclarecimentos para o pessoal do TSE. Então, a gente protocolava, tinha a chance de protocolar uma pergunta para ser respondida pelo pessoal de desenvolvimento do TSE. Aí, no final desses três dias, o objetivo desses três dias era formular hipótese, não era fazer testes. Então, nós tínhamos que coletar informação para preparar um plano de teste a ser aprovado ou não pelo tribunal, então vários planos de teste foram aprovados e alguns outros não foram aprovados, para execução na segunda fase do evento, que era a fase de testes, que era o teste propriamente dito, né? Diego, só, desculpa interromper. Então, na verdade, os testes teriam que ser aprovados, quer dizer, então, que teve algum teste que você queria ter feito que não foi aprovado? Não, nós formulamos dois testes diferentes, um para atender cada um dos dois objetivos, para cada um dos dois objetivos estabelecidos pelo TSE. No edital de abertura, o TSE já estabeleceu dois, seriam dois objetivos desejáveis para as equipes atingirem, que era tentar provocar uma falha na urna eletrônica, tentar tirar a urna eletrônica das suas condições normais de operação, e a outra era tentar provocar uma fraude em uma votação simulada, né? Então, esses eram os dois objetivos principais. Nós entregamos um plano de teste para cada um desses objetivos, com a descrição de que procedimentos a gente ia utilizar, e os dois foram aprovados. Entretanto, na fase de testes, nós não tivemos tempo para sequer começar a trabalhar num desses dois planos de teste. Então, nós entregamos, esclarecendo mais um pouco sobre que tipos de fraude o edital determinava, o edital separava entre falha e fraude, e a fraude podia ser um ataque ao sigilo, ou um ataque à integridade de uma votação. Então, ou tentar quebrar o anonimato dos votos, recuperar que votos foram inseridos, foram contabilizados para cada eleitor pela urna, e o outro era de tentar desviar o voto de um candidato para o outro. Então, tinha esses dois, a categoria de fraude se separava ainda, se dividia nesses dois critérios diferentes. Violar o sigilo ou violar a integridade. Nós protocolamos um plano de testes para violar o sigilo, e nós protocolamos um outro plano de testes para atacar a integridade da votação. Só tivemos tempo de executar o do sigilo, porque a fase de testes também tinha apenas três dias. Nós tivemos que repetir a nossa metodologia uma série de vezes na fase de testes, para que ficasse claro que ela funcionava, e ela atendia o objetivo que se propunha. E não tivemos tempo para executar, tentar executar esse plano de testes que tentava violar a integridade. Mas os dois foram aprovados pelo TSE. Nós não protocolamos nenhum plano de testes que provocava causar uma falha na urna eletrônica, mesmo porque esse outro objetivo é bem menos importante do que os outros dois de fraude. Diego, só outra coisa. Pelo que eu entendi, então, além do TSE ter que aprovar os requerimentos de teste, é claro, eles estabelecem um limite de tempo. Se não houvesse esse limite de tempo, provavelmente vocês teriam muito mais chance de explorar outras falhas. É, a gente teria mais tempo até de fazer uma avaliação completa de todo o sistema. Como a gente tinha um tempo muito restrito, e era uma competição também entre equipes, a atuação da equipe sempre tentou se orientar usando essas regras. A gente não podia ignorar que tinha um limite de tempo e que a gente também estava em competição com outras equipes. Tinha um critério de premiação, ainda que simbólico, um critério de pontuação e de premiação. Então, a estratégia que nós desenvolvemos para executar durante a fase de testes, era a mais ágil, a com melhor custo-benefício, e a que nós construímos a partir de uma avaliação superficial, de um acesso superficial ao sistema eletrônico de votação. Nós só tivemos três dias para analisar o código-fonte. No primeiro dia, por exemplo, tinha outra... Existe apenas uma sala de visita ao código-fonte, era uma sala lacrada. E no primeiro dia, tinha uma equipe que voltaria para... Eles vinham, acho que de Taubaté, eles voltariam no mesmo dia para a cidade de origem. Então, no primeiro dia, eles tiveram acesso exclusivo a essa sala e ficaram o dia inteiro examinando o código-fonte. Nós só conseguimos acesso ao código-fonte às 11 horas da manhã do segundo dia. Porque, ainda que a sala estivesse vazia já no segundo dia, estivesse reservada para a gente poder logo cedo ir lá e começar a apurar informações do código-fonte, precisava ter uma pessoa determinada, uma pessoa para nos conduzir até lá e nos acompanhar dentro da sala do código-fonte também. Então, só nas 11 da manhã do segundo dia que nós tivemos acesso, nós, de fato, começamos a nos preparar para formular um teste que pudesse ser executado na fase de testes. Inclusive, na entrevista com a Milka, Brunazo, ele tinha citado essa restrição de tempo. Quer dizer, é um teste controlado, não é um teste, digamos, exaustivo, onde você tem tempo suficiente para... A Milka quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Sim, Tânia, eu queria comentar sobre essa questão do tempo do teste, dos dois testes propostos pela equipe do professor Diego. Eu estou aqui com o relatório do primeiro teste dele, da primeira proposta, e a gente vê aqui que o tempo de ataque mesmo que ele teve, o primeiro sucesso que ele teve para tentar desembaralhar os votos do registro digital do voto, ele gastou apenas cinco minutos de teste. O que demorou para fazer esse teste foi o tempo de preparar a urna, colocar votos na urna, verificar se os votos estavam sendo colocados corretamente. Depois, ele teve sucesso nesse ataque na manhã do primeiro dia do teste, dos três dias de teste. Mas depois o TSE exigiu que ele repetisse várias vezes, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, como é que o Diego conseguia reordenar os votos, e pedia para ele repetir o teste. Ele repetiu com 15, com 20, com 30, até que pediram para fazer um teste exagerado com quase 500 eleitores. E demora para colocar 500 votos na urna. Então, o professor Pedro não pôde fazer o segundo teste, que é aquele que tentaria desviar votos, porque o TSE ficou pedindo para ele repetir o primeiro teste, repetidas vezes, passou os três dias e ele não teve tempo de fazer o segundo teste. Foi isso que aconteceu. Os testes do TSE realmente não são livres no tempo, ele tem uma porção de regras, e essas regras é que fizeram que afastou a maior parte das pessoas interessadas em participar do teste. O Diego teve essa coragem, aceitou participar apesar das regras limitantes, e teve sucesso. Inclusive, pelo que eu li, foi a única, a única equipe. E, Diego, só continuando, então, você quer falar sobre o feito em si, tecnicamente, pode ficar à vontade. Claro. Então, assim, no segundo dia, como eu te falei, nós fomos visitar o código-fonte, às 11 da manhã, e aí, imediatamente, quando teve acesso ao código-fonte, nós começamos a procurar naquela base de código, que não é pequena, é uma base de código de 10 milhões de linhas. Então, tem de tudo, desde código do sistema operacional Linux, porque as urnas hoje executam Linux, quanto às camadas de aplicação, de votação, sistema de recuperação de mídia, que teve problema, sistema de log, tem uma série de componentes que rodam lá, e esse código-fonte, de uma boa parte desses componentes, estava disponível lá. Então, nós começamos a... Já na fase, quando a gente assistiu à palestra de abertura, nessa palestra de abertura, foi apresentado uma certa estrutura, que a urna mantém, o que eles chamam de registro digital do voto, que foi um componente que veio para substituir o voto impresso, que, em tese, permite a verificação independente da contagem feita por uma urna eletrônica. Eu digo em tese, porque tanto a contagem, quanto esse registro digital do voto, eles são produzidos exatamente pelo mesmo software. Então, a noção de verificação independente, obviamente, ela não é atingida, porque a informação vem exatamente no mesmo lugar, as duas informações. Então, é só uma informação que, na prática, vira uma informação redundante da totalização de uma urna só. e foi apresentado esse registro digital do voto e o mecanismo como ele armazenava os votos propriamente ditos. Então, hoje em dia, ela não só armazena os totais para cada candidato, como ela armazena também os votos propriamente ditos. Esses votos, não no registro digital do voto, vou chamar de RDV daqui para frente para ficar mais curto, eles não são armazenados na ordem que eles são inseridos, eles são armazenados na ordem distinta que eles são inseridos. Os votos, enquanto eles são armazenados, eles são embaralhados. É o termo que a mídia utilizou, que eu acho que é um termo bem intuitivo. A urna embaralha os votos assim que eles vão sendo inseridos. Bem, quando eu vi, aí quando eles explicaram esse mecanismo de embaralhamento, imediatamente, ainda na palestra de abertura, isso me deixou assim um pouco desconfiado, porque eu inferi que é preciso, a pessoa que estava implementando, que estava projetando e implementando essa estrutura que é mantida pela urna, ela tinha que projetar essa estrutura com rigor criptográfico, atingindo níveis altíssimos de segurança. Porque se tivesse qualquer viés estatístico indesejável, qualquer característica ruim na forma como esses votos são embaralhados, isso permite a recuperação dos votos em ordem, certo? Então, nós, na palestra de abertura, eu já fiquei um pouco desconfiado com essa, quando essa reestrutura nos foi apresentada. Então, quando nós tivemos acesso ao código-fonte, a gente começou a procurar por chamadas de função de geração de números aleatórios, já tentando descobrir alguma coisa que fosse, tivesse alguma característica estatística ruim, e de preferência que fosse ser esse componente, se ele fosse encontrado, que ele estivesse exatamente na parte do código que gerencia esse registro digital do voto. E foi dito e feito. Depois de uma hora examinando o código-fonte, a gente já tinha encontrado na parte do software que gerencia o RDV toda a informação que a gente precisava para formular a hipótese de que essa ordem não era, de fato, aleatória, ela era determinística, ela podia ser inferida a partir de uma informação simples, e formular um plano de testes já para, como é que se diz, para tentar reverter esse embaralhamento. Ainda assim, nós ficamos mais quatro horas na sala de código-fonte para ver se a gente encontrava outras fragilidades ou vulnerabilidades no software que nos permitissem executar outros ataques. Então, porque assim, como tinha regras e era uma competição, vira uma condição de corrida, você tem que encontrar a vulnerabilidade que é mais, que gera o maior impacto com o mínimo esforço, que seja mais rápida de ser executada, que também dependa o mínimo do TSE, porque a gente não queria um procedimento que dependesse fundamentalmente do TSE para a gente poder agilizar a execução ou repetir várias vezes independentemente de qualquer tipo de procedimento executado pelo TSE. Então, a gente queria uma coisa que a gente pudesse confirmar e executar rapidamente sem depender do TSE ou do pessoal de apoio, até porque eles pareciam bastante ocupados com a gerência de todo esse evento. Então, tinha tanto que eles até solicitaram algumas instituições de Campinas, de outros lugares para atuarem com o pessoal de apoio, porque demandavam bastante atenção. Então, e aí no final do segundo dia eu não encontrei nada que, a meu ver, me permitisse executar um teste tão simples ou de forma tão ágil quanto essa vulnerabilidade específica do RDV. E aí, na manhã, no terceiro dia, nós fizemos algumas pequenas, isso do terceiro dia da fase de preparação, nós fizemos uma ou duas eleições simuladas para ver se, de fato, a nossa hipótese tinha algum sentido. Bem, aí produzimos os planos de teste, submetemos ao TSE, TSE aprovou ambos, dez dias depois começou a fase de preparação e aí na primeira manhã do primeiro dia de, perdão, começou a fase de testes e aí na manhã do primeiro dia nós executamos essa metodologia para uma votação pequena, se não me engano tinha apenas dez eleitores. No sistema lá, no conjunto de treinamento, vamos chamar assim, de eleitores do TSE, eram 500 eleitores possíveis, cada um desses eleitores podia votar em dois candidatos diferentes, um vereador e um prefeito, ele podia exercer as mesmas opções que um candidato tem na prática, que um eleitor tem na prática, perdão, então ele podia votar em legenda, ele podia votar nulo, um número que não existe, votar em branco, então todas essas possibilidades estavam lá. Nos foi dito que era o software de eleição que seria usado nas próximas eleições, então a modelagem era suficientemente, a meu ver, modelava suficientemente um cenário real. Os testes, tanto a fase de preparação quanto a fase de testes, nós éramos monitorados todo o tempo, então tinha sempre alguém do pessoal de apoio do TSE, acompanhando o que nós fazíamos e também fornecendo serviços, porque toda vez que a gente fazia uma votação simulada, você precisava da carga da urna com uma mídia de carga disponibilizada pelo TSE, e aí esse é um procedimento que demora pelo menos uma meia hora, porque tem uma série de testes, a urna executa um monte de sistemas durante a carga, para testar, para ver se está tudo de fato como esperado, então nós precisávamos também dessa colaboração do pessoal de apoio do TSE, para fazer carga na urna, eles anotavam o número da mídia que foi utilizado, que horas a carga começou, se a carga foi feita da forma como manda o protocolo, que nós como testadores ou como atacantes, ainda modelando atacantes, nós podíamos até durante o processo de carga tentar fazer alguma interferência, então eles acompanhavam todo esse procedimento que todas as equipes executavam. E aí na manhã do primeiro dia nós conseguimos, de fato, verificar a nossa hipótese que aquele embaralhamento feito no registro digital do voto, ele é completamente determinístico e pode ser inferido a partir de uma única informação, que é pública, e aí nós conseguimos já recuperar os 20 votos desses 10 eleitores em ordem, e inclusive o último eleitor ele votou nu e nós recuperamos corretamente a informação de que o voto dele era inválido. Bem, com 10 eleitores nós pensamos, vamos agora tentar com um conjunto um pouco maior, então repetimos o mesmo procedimento de fazer a carga na urna e executar uma simulação com 16 eleitores, mais uma vez os votos foram recuperados em ordem, o protocolo basicamente era assim, o pessoal de apoio do TSE gerava uma lista que apenas um membro da equipe que ditava os votos na urna conhecia, os outros demais membros da equipe não conheciam, a votação era feita nessa urna, a urna produzia uma mídia de resultados, é um pendrive que contém todas as informações que vão ser transmitidas para o sistema de totalização e aí nós acessávamos esse pendrive com um computador que foi disponibilizado pelo TSE para a equipe para tentar recuperar o executamento do OUJ e tentar recuperar esses votos em ordem. Então, mais uma vez, a partir da execução do nosso programa de análise nesse arquivo que estava contido na mídia de resultados, nós produzíamos uma outra lista, uma lista hipotética dos votos em ordem e aí havia uma conferência dessas duas listas. Se a lista que a gente desconhecia era idêntica à lista gerada pelo programa, então a gente concluía que o teste de fato obteve sucesso. Depois de repetir o procedimento, a metodologia com 16 eleitores, nós chegamos até 21 eleitores, mais uma vez apresentando sucesso. Nessas duas últimas execuções, nós já tínhamos uma versão do programa que recuperava todas as informações do voto, então se o voto era nulo, por exemplo, até a escolha que o eleitor fez para aquele voto ser nulo também era produzida pelo programa, porque essa informação estava contida no registro edital do voto, então a gente só não tratava essa informação antes, a gente só produzia que era um voto nulo, mas a partir daí nós começamos a também ter esse cuidado para recuperar até a escolha que o eleitor fez que de fato gerou um voto nulo, então no final do primeiro dia nós chegamos a essa conclusão, é bem, nossa metodologia funciona até 21 eleitores com absoluta exatidão, nenhum dígito, voto, absolutamente nada que o programa de análise produziu estava errado, e aí no final do primeiro dia o TCE nos propôs repetir a mesma metodologia com um conjunto de dados um pouco mais real, então o nosso conjunto de treinamento lá tinha 580 eleitores, eles nos propuseram que citássemos a metodologia com 475 desses 580 eleitores possíveis, porque esse número de, esse comparecimento de 82% nos foi informado que era a média de comparecimento da eleição passada, da eleição de 2010. Deixa eu fazer uma observação agora, Diego, eles te falaram, deram uma informação errada, o total de eleitores em torno de 127 milhões na última eleição em 2010, são 400 mil urnas, dá uma média de 300 e poucos eleitores por urna, e com abstenção de 18%, daria uma média de 250 votos por urna, votos médios. Então, na verdade, esse teste que eles pediram para você fazer com 580 eleitores e 480 votos, não era o valor médio, era o valor máximo, quer dizer, você fez o pior, o teste na pior das situações, quer dizer, eles falaram para você que era o valor médio, mas na verdade você estava fazendo, não existe urna com mais votos do que isso que você testou, e o valor médio, na verdade, é em torno de 200 eleitores só. É, o que eles nos falaram que era o valor médio era o número de 82%, não o número de 480 eleitores, então eles falaram que 82% é o comparecimento médio, eu realmente não sei, a feliz, se essa informação é de fato, se 82%, se de fato é a média de comparecimento, mas... Sim, isso daí são dados públicos, tá? O total de eleitores da eleição, o total de urnas, quer dizer, de sessões eleitorais, dá para calcular a quantidade média, o total de abstenção médio, realmente foi 18% na última eleição, mas você fazendo todas essas contas, você vê que a média de presença de eleitores em sessões é em torno de 250 votos. Então a média de 82% corresponde, mas não o número de eleitores, é isso, não é? Não, se deram a pior situação para ser testado. Entendi. Bem, mas já tinham, até na palestra de abertura, já tinham afirmado várias vezes que o teste tinha que ser reprodutível, ele tinha que ser um teste sistemático, que também faz sentido do ponto de vista até da área de ciência em segurança ou de criptografia, porque um atacante ele não executa um ataque com sucesso quando ele tem a sorte de acertar alguma coisa, entendeu? É quando ele tem uma metodologia, ele tem um procedimento que ele pode sistematicamente repetir e obter os mesmos resultados. Então isso faz sentido. Que foi justamente o que você fez, né, Diego? Exatamente, seguir a metodologia e reproduzir, provando que está certo. E deixa eu só fazer um corte rápido, Diego. O que ficou muito claro aí no caso do TSE, o Amilcar pode comentar, você também, é que, ao meu ver, parece que eles têm um medo enorme de descobrirem novas falhas, porque o teste é tão controlado, vamos pegar, por exemplo, o código-fonte do Linux, que você conhece melhor, que está disponível aí para o mundo inteiro, é auditado, é verificado 24 horas por dia e assim vai, né, porque a minha pergunta é por que que o TSE não poderia disponibilizar o código-fonte dos programas? Quer dizer, na verdade, eu já até sei uma parte da resposta que o Amilcar adiantou na entrevista anterior, parece que eles fazem várias alterações e, vamos supor, se você estiver fazendo um teste e depois, mais para frente, alterarem o código, quer dizer, você já está trabalhando com outras alterações, então ainda tem essa complicação, mas assim, por que que eles não poderiam disponibilizar que seja um repositório, o Git, para as pessoas acompanharem o desenvolvimento desse código-fonte, não seria interessante isso? É, do ponto de vista, assim, mais uma vez, do ponto de vista da área de segurança, dessa disciplina científica, nós supomos, quando se projeta um mecanismo de segurança, você sempre supõe que o atacante, o cara, no caso específico da UNA, aquele agente quer fraudar uma eleição e tem o máximo de informações possíveis, então, ele não é um agente desinformado, tem o máximo de informações possíveis, então assim, do ponto de vista de segurança, é desejável que esse código-fonte tenha o máximo número de olhos possíveis o examinando, porque é isso que traz alguma garantia, você supõe que mais olhos bem-intencionados estão examinando o código-fonte do que olhos mal-intencionados, e esses olhos bem-intencionados vão lá sugerir modificações, vão sugerir melhoras, exatamente o que a gente fez dentro do ambiente controlado dos testes, nós vimos o código-fonte, encontramos uma fragilidade e sugerimos uma melhoria, então assim, a área de segurança, ela nunca, ela não considera uma prática plausível manter o sigilo do mecanismo de segurança ou do código-fonte que o implementa com uma fonte de confiança, então isso, esse não é um princípio válido na área de segurança, você supõe que o atacante tenha acesso ao código-fonte, mesmo porque o atacante pode trabalhar dentro do próprio tribunal, ou ele pode trabalhar dentro de umas várias empresas que tem interface com a urna, que são terceirizadas, que produzem código para o tribunal, então assim, a meu ver, sob a ótica da área de segurança, não faz sentido supor que nós não podemos distribuir o código-fonte, porque mais pessoas vão ter acesso a ele, você é, na verdade o raciocínio tem que ser o oposto, o código-fonte tem que ser examinado pelo número máximo de pessoas possíveis para que esses problemas sejam encontrados e corrigidos a tempo, é assim que funciona o Linux, é assim que funcionam as distribuições do BSD, é assim que o software livre, o princípio do software livre, o movimento, ele se comporta, ele supõe que a transparência total do processo é o que vai trazer segurança, então essa observação é corroborada na área de segurança. Inclusive, o seguinte, a gente vê que o TSL controla o tempo, a forma dos testes, tem que protocolar, é aquela burocracia extrema, e isso porque você está testando o código-fonte que é executado na urna, salvo engano, você falou de passar por um pendrive, eu também desconheço, o Amilcar deve saber como é que é transmitido isso, deve ser transmitido depois para um servidor, eu sei lá, e esse processo de transmissão e o processo lá de, como é que eu falo? De apuração? É, de apuração de fato. Totalização, que chama, totalização. Exatamente, esse processo não é passível de teste, eles permitem que você verifique lá como que é feita a apuração lá no final, quer dizer, então, essa é a minha preocupação. É, no evento, o evento se focou, teve com um único foco a urna em si, então nós tivemos acesso ao código-fonte da urna e acesso a um modelo de urna eletrônica, se não me engano, um modelo de 2009, utilizando aquele código que examinávamos na sala de teste, o escopo foi restrito a isso, a gente não teve acesso, a gente até sugeriu que nas próximas edições mais componentes sejam verificados, porque, quanto maior o número de componentes também, mais confiança você pode depositar no processo, então, o sistema de totalização, o sistema de transmissão, todos esses outros componentes. Exatamente, porque cada etapa é passível de fraude, o Amilcar, pode comentar também, então, quer dizer, eu gostaria de falar o seguinte, o teste realmente era para testar as urnas eletrônicas, quer dizer, essa etapa do processo eleitoral, a totalização estava fora do escopo desse teste, e a urna eletrônica tem um problema, porque o modelo de segurança dela, que o TSE adota, é um modelo dependente do software, ou seja, se o software for correto, ela funciona corretamente, se o software for adulterado, contiver erros, ela vai funcionar com erros, e o TSE sempre garantiu que o seu sistema era perfeitamente seguro, tanto que ele abria para teste, o Diego deve se lembrar que na palestra da apresentação, o presidente do TSE, o Lewandowski, falou que não acreditava que ninguém ia ter sucesso, porque ele tinha certeza que o sistema era seguro. Então, o ataque foi feito exclusivamente sobre a urna, o teste era para testar a urna. O teste sobre o sistema de totalização não foi colocado em questão dessa vez, porque a totalização pode ser conferida por fora pelos partidos políticos. Essa mídia de resultados que o Diego teve acesso para poder fazer esse teste, ordenar os arquivos, eles são dados públicos, quer dizer, os partidos têm direito a acessar esses dados depois da eleição e tendo acesso a isso daí, o boletim de urna que é impresso na sessão eleitoral, os partidos podem, teoricamente, conferir a totalização dos votos. Já as urnas eletrônicas não tem como se os partidos conferissem a apuração dela, aquele boletim de urna que ela produz no final está correto. Então, a urna é essencialmente dependente de software e eu entendo disso tudo que aconteceu é que o teste, o resultado desse teste do professor Diego, da equipe dele, é que demonstrou, corroborou, o que já muita gente falava, que o sistema dependente de software não é seguro, porque o TSE sempre garantiu que ele era seguro, o TSE contratou muitas empresas para fazer validação do software, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Fundação Renato Ascha, gente da Unicamp, professores da UNB, que falavam que o sistema era seguro, que estava sempre correto, e a equipe do Diego foi lá e, em uma hora, descobriu um baita de um erro de segurança e mostrou que toda a análise de software que foi feita antes não garantia a integridade do voto nas urnas eletrônicas. eu acho que o mais importante disso tudo foi isso, a equipe do Diego demonstrou que esse modelo de urna eletrônica baseado na confiança do software, quer dizer, demonstrar que o software é seguro, é válido, não tem erro, não funciona, porque muita gente olhou e ninguém achou nada, ele foi lá, achou em uma hora uma falha grosseira. E outra coisa, eu fico imaginando que o professor Diego poderia achar se ele tivesse mais tempo, vamos supor que o TSE decida, agora o código-fonte vai ser aberto e vai ter quatro anos para qualquer um examinar, o que não poderia ser encontrado? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu acho assim, eu também não gosto de especular, até porque essa é uma postura que eu considero científica, eu tento sempre manter essa postura, mas o que é importante é, durante a palestra de abertura nós já formulamos uma proto-hipótese, digamos assim, um princípio de uma desconfiança, com uma hora de acesso ao código-fonte nós já tínhamos quase certeza que essa hipótese de fato se verificava na prática e aí no terceiro dia nós fizemos uma verificação manual rápida lá e achamos mais evidências de que na prática ela se verificava e aí durante a fase de testes nós tivemos três dias, nos dois primeiros dias nós utilizamos apenas para o primeiro dia para fazer esses três ensaios com até 21 eleitores, no segundo dia nós gastamos o dia inteiro só para fazer esse ensaio com 475 eleitores, porque nós precisamos de duas horas e meia só para inserir os dados na urna e isso porque nós tínhamos a pessoa que estava inserindo era um componente da equipe a equipe era formada coordenada por mim professor da UNB mas tínhamos três técnicos do centro de informática da universidade também que deram apoio que era a minha equipe mesmo a gente se reunia e formulava as estratégias e executava e aí um dos membros dessa equipe digitava com a máxima velocidade possível porque também nós temíamos que o TCE propusesse que a gente tivesse que repetir o teste com um número ainda maior de eleitores então isso podia acontecer então nós queríamos terminar esse teste o quanto antes até para satisfazer a nossa curiosidade de que a hipótese podia ser que a hipótese funcionava para uma massa muito maior de dados a gente só tinha testado com quantidades pequenas de dados então o segundo dia foi dedicado a isso a formular a inserir todos esses votos na urna executar o programa produzir uma outra lista e fazer essa apuração voto a voto dessas duas listas enormes então isso demorou algumas talvez 4 ou 5 horas no total no relatório tem tudo mas talvez 4, 5, 6 horas a gente gastou o segundo dia para isso e no terceiro dia foi apenas para redigir o relatório final e fazer a finalização então não houve tempo durante a fase de testes para mais nada é o Diego a gente vê que é um processo burocrático é difícil não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a desenvolver de software livre que é rápido é muito mais ágil analisando por exemplo o código fonte o que você achou da qualidade olhando o código como for escrito você tem mais alguma crítica a fazer em relação a como é feita a programação enfim outras falhas possíveis que poderiam ter sido exploradas não fosse o limite de teste a base de códigos é muito grande são 10 milhões cheios de código e era muita informação para a gente fazer uma análise informada a respeito então eu não tenho como me pronunciar a respeito nem do estado geral do código porque eu não vi o estado geral do código eu vi alguns arquivos que nas minhas buscas recursivas pelo código me produziam evidências de que coisas vulnerabilidades existiam naqueles arquivos e que eu poderia utilizar então assim minha análise foi extremamente superficial não tinha tempo era uma condição de corrida contra o tempo imposto pelo TCE contra o tempo contra as outras equipes também então ao mesmo tempo que no primeiro dia a sala de código fonte ficou reservada para uma equipe que eles voltaria no mesmo dia para a cidade deles nós também temíamos que o nosso acesso ao código fonte tivesse que ser interrompido porque tinham nove equipes lá precisando desse acesso ao código fonte entende? então eu não tive tempo para ficar vasculhando e procurando só assim eu fui bem objetivo vamos procurar aqui palavras-chave que são interessantes que podem abrir podem revelar brechas vulnerabilidades que a gente utilize durante a fase de testes e eu me restringi a isso entendi eu não olhei eu não consigo fazer uma análise informada com o que eu olhei naqueles dias é, infelizmente o TSL está contrário ao que a gente está acostumado e aí de repente não sei se o Almilcar quer comentar também mas assim eu pelo menos pessoalmente eu defenderia a abertura desse código sob uma licença que seja não sei se é possível a GPL e deixar aberto porque o problema assim o grande medo que eu desconfio é que alguém descubra uma falha tão grave que poderia comprometer as eleições passadas e aí? aí você coloca todo o sistema em questionamento não sei o negócio funciona da seguinte forma Diego já abriu no dia 7 de abril o TSE abriu uma sala lá no Novo Palácio que ele construiu onde estão os códigos fontes desenvolvidos até agora disponíveis para os partidos e para o AB que quiser enviar representantes lá eu mesmo já estou cadastrado lá já me cadastrei e a minha equipe vai começar a analisar o código em breve o código está lá o problema é que eles vão desenvolvendo o código alterando por exemplo tiveram que alterar agora em função da fragilidade que o Diego apontou e vão alterando ao longo desse período todo esses programas vão ser compilados 20 dias antes da eleição na véspera quando falta 21 dias eles estão modificando o código fonte então a gente analisa agora pode achar coisas erradas ou pode achar ficar com dúvidas ali mas não adianta nada essa tua análise porque vai chegar no dia da eleição isso já aconteceu comigo da minha equipe a gente encontrar uma dúvida na véspera da compilação e no dia da compilação eles falaram não aquela dúvida que você tem não existe mais porque o que está sendo compilado é diferente do que foi mostrado para vocês durante seis meses colocam o código para a nossa análise mas no dia da compilação eles estão compilando outro código que não mostraram para a gente então o negócio não funciona na prática mesmo essa questão de abrir código que está na lei que tem que ser aberto tudo na prática não funciona só uma outra coisa o Diego ele apontou essa falha e o TSE garante que vai corrigir eles depois dão a oportunidade de ser refeito o teste para garantir mesmo que foi corrigido bem no último dia na hora do almoço até como eu coloquei na entrevista saiu um dos sites na hora do almoço no último dia eles nos procuraram para dizer que tinha uma versão corrigida do código fonte e queriam que a gente repetisse o teste e já anexasse no relatório que estava em produção nós estávamos escrevendo esse relatório e tinha que ser terminado antes porque ele recebia a assinatura tinha que ser aprovado pelo TSE e receber a assinatura de toda a equipe também do TSE então quando eles me procuraram na hora do almoço para refazer esse teste eu falei olha nós temos como prioridade aqui produzir o relatório que é o documento oficial com a palavra com o relato do que aconteceu aqui então isso é muito mais importante do que testar uma versão diferente do código fonte para ver por exemplo com 475 eleitores que ia tomar mais algumas horas para verificar que de fato a vulnerabilidade foi corrigida então assim a justificativa que eu dei foi nós não temos tempo para fazer isso agora mas é claro que o nosso interesse era contribuir com o processo então nós não recusamos repetir esse teste mas também é importante salientar que o edital de abertura do evento ou as instruções que nos deram e toda a informação restringir a participação das equipes é sugerir correções nós sugerimos correções três inclusive com ponto com custos e eficácia diferentes inclusive colocamos qual seria a eficácia de cada uma delas para o TSE repetir fazer a correção e poder verificar se de fato a vulnerabilidade foi corrigida e aí essa questão de a equipe repetir o teste ou verificar uma versão nova do código fonte é uma extensão da contribuição que foi sugerida e nós não recusamos então não fazia parte do edital do evento não fazia parte das regras do jogo digamos assim a participação das equipes se limitava a sugerir correções e nós cumprimos o nosso papel corretamente a respeito da disponibilização do código fonte a gente tem um problema com a União Eletrônica Brasileira que é o seguinte como ela depende de software a segurança das eleições do sistema depende da segurança do software certo? só que ainda que você distribua esse software para ser examinado pelos especialistas pela comunidade pelos programadores pelos partidos num ambiente mais livre inclusive na própria casa você possa em sua própria casa verificar o software da UNA não existe nenhuma garantia matemática como a Milka já colocou de que esse software que foi disponibilizado para as pessoas examinarem e procurarem vulnerabilidades de fato é o software que vai ser inseminado nas urnas eletrônicas não tem como você ter essa certeza absoluta não tem uma garantia matemática técnica criptográfica de que de fato é o mesmo software entende? então assim urnas que tem esse modelo dependente de software tem esse obstáculo aí do ponto de vista matemático é intransponível porque ainda que todo mundo sugira correções você não tem nenhuma garantia que de fato as correções foram aplicadas e o software que está rodando na UNA é aquele que você viu em casa então esse é um outro problema mas no caso aí o Amil que pode comentar você também toda urna não depende de software desculpa até minha ignorância na pergunta mas assim toda urna não tem necessariamente que usar um software sim mas existem alguns sistemas de votação alguns propostos apenas na literatura outros já já exercitados em prática que uma falha uma adulteração do software permite a detecção independente de que de fato havia uma falha o Amilcar é muito mais bem informado a respeito disso deixa eu explicar um pouco mais formalmente isso se chama princípio da independência do software em sistemas eleitorais e foi proposto pelo professor Ronald Rivest que é o inventor da técnica de assinatura digital o pessoal do TSE costuma dizer que a urna eletrônica usa assinatura digital para comprovar que o software que está na urna é o software que foi compilado lá no TSE que todo mundo pôde analisar mas o inventor dessa técnica que o TSE usa que é o professor Ronald Rivest do MIT diz que ela não é suficiente para garantir a segurança que o software que estão nas urnas estão livres de erros então ele propôs esse princípio da independência do software que o princípio diz o seguinte Daniel diz que um erro não detetado no software não pode causar um erro indetectável no resultado ou seja o sistema eleitoral tem que ser concebido de uma maneira tal que se passar um erro que os fiscais os analistas não pegaram no software no resultado esse erro não pode produzir modificação do resultado que seja indetectável e a solução para isso já existe e na prática já está sendo aplicado em vários países é criar dois registros dos votos além do registro digital do voto que é esse arquivo que o Diego atacou agora criar um outro registro do voto que o eleitor possa conferir e que seja independente do primeiro quer dizer o software da urna não pode modificar esse segundo registro do voto por exemplo o voto impresso ou por exemplo o voto gravado num CD-ROM alguma coisa assim ou como está sendo usado na Argentina agora o voto o voto eletrônico é gravado num chip RFD que fica embutido numa cédula de papel onde está também impresso o voto então tem várias soluções já que existem no mundo que permite que a urna eletrônica seja independente do software ela vai ter que ter um software mas se o software tiver erro ele não vai produzir erro na apuração e o caso da violação do voto no caso da urna argentina também é impossível esse ataque que o professor Diego fez agora no arquivo RDV ele é possível na urna brasileira na urna argentina não é possível porque os votos são embaralhados fisicamente esses chips RFD ficam em células de papel que são colocadas dentro de uma urna e é embaralhado mecanicamente não tem como fazer um software para desembaralhar aquilo então existem soluções para tornar o processo eletrônico de votação ele continua sendo eletrônico continua sendo rápido continua sendo tudo isso mas ele é independente do software inclusive isso que o Amilcar falou ficou bem claro na entrevista que ele concedeu eu vou colocar esse vídeo como vídeo-resposta àquela entrevista e inclusive até deixar eu como cidadão como eleitor depois daquela entrevista depois agora dessa do Diego eu fico infelizmente eu não queria falar isso mas eu fico cada vez mais desanimado com a votação porque eu primeiro não tenho a garantia de que eu estou votando no candidato X segundo depois dessa falha eu já fico eu já não tenho bom supostamente foi corrigida mas digo até então eu não teria a garantia do sigilo então isso é uma série de coisas e fora a atitude eu vou dizer aqui vou usar a palavra o autoritário do TSE até arrogante de estabelecer limites muito rígidos para esses testes que enfim apesar de ser alguma coisa mas não é o ideal bom a gente tem que até dar parabéns porque eles estão permitindo o teste agora em 2004 Daniel eu pedi para fazer esse teste em 2004 pela primeira vez depois nós voltamos a pedir em 2006 em 2004 ele foi rejeitado eles não permitiram que a gente fizesse esse teste de penetração de tentativa de violação com os argumentos eu estou até aqui com os dois relatórios que eles responderam negando para nós eles disseram o seguinte só para você ver como que eles tratavam isso em 2004 que que a Secretaria de Informática adotava critérios diversos procedimentos de segurança visando interromper qualquer tentativa de ataque aos sistemas eleitorais como foi demonstrado nas fases de especificação dos programas e em seguida ele dizia que o técnico Amil Carpurnas que havia solicitado os testes conhecia teve oportunidade de conhecer verificar que todos os procedimentos de segurança adotados pela justiça eleitoral inviabilizam qualquer ataque ou alteração dos sistemas eleitorais então em 2004 eles não me permitiram fazer o teste porque eles diziam que o sistema era seguro e que não adiantava fazer o teste em 2006 nós voltamos a pedir para fazer o teste eles liberaram em 2009 e agora voltaram a liberar em 2006 com muitas limitações muitas regras que nos espantou eu desistir de participar do teste por causa das regras que eles impuseram mas pelo menos eles estão permitindo fazer agora porque em 2004 ele era tão arrogante que eles falavam o sistema é perfeito não dá para fazer nada se for para confiar vira uma questão de fé você tem que simplesmente acreditar e não questionar e aí aproveitar e perguntar para o professor Diego vamos supor que você controlasse esses testes você criasse essas regras o que você mudaria para para como até professor de ciência da computação você fazer plenamente esses testes ficar satisfeito o que que você alteraria se você pudesse alterar as regras eu seguiria as boas práticas que a minha área segue então por exemplo eu implemento uma biblioteca criptográfica toda fonte dela está disponível na internet qualquer pessoa pode me mandar um e-mail sugerindo uma correção ou falando olha você está fazendo está tudo errado por favor corrija eu quero usar no meu software e temo que esses problemas causam causem problemas também no meu software então se eu tivesse que organizar esses testes primeiro eles não seriam nas dependências do tribunal eu enviaria mesmo os equipamentos para os especialistas onde quer que eles estejam porque simplesmente restringir dias em um lugar você já exclui vários especialistas que não podem participar naqueles dias e naquele lugar então assim eu tentaria ao meu ver primeiro fazer os equipamentos chegarem até os especialistas porque eles tem equipes de alunos equipes de alunos com qualificações diferentes então às vezes para você avaliar um sistema que é tão complexo quanto o sistema de votação brasileiro eu acho que limitar até o número de equipe para apenas 4 componentes já é um pouco complicado então eu faria os equipamentos chegarem até os especialistas para eles examinarem livremente façam o que vocês quiserem com esse equipamento vocês têm sei lá um mês por exemplo obviamente você faz isso não no ano de eleição que é para garantir algum evitar qualquer tipo de problema dá tempo de aplicar as correções e dá tempo de fazer reengenharia do sistema de partes significativas e partes grandes do sistema porque quando você faz um teste livre assim os problemas encontrados podem ser dos mais variados tipos e complexidades então o que eu queria ter o que eu faria é isso levar a urna até os laboratórios dos especialistas permitir que eles trabalhassem nessas urnas sem qualquer restrição assim apenas com restrições razoáveis também o cara não vai ficar lá analisando a urna eletrônica por 10 anos entendeu sem produzir nada contundente então quanto mais restrições você retira quanto mais liberdade você dá para os especialistas maior a chance deles fornecerem contribuições úteis inclusive imagina a maravilha que seria por exemplo se pudesse levar isso para um curso de ciência da computação para os próprios alunos que estão aprendendo seria um excelente exercício eu gostaria de lembrar o seguinte aqui Daniel a equipe de Princeton e o professor lá de holandês que quebraram os sistemas urnas eletrônicas a holandesa e americana eles pediram numa palestra que eles deram no Rio de Janeiro no final de 2010 eles pediram para fazer isso que o Diego está propondo agora eles pediram para receber o equipamento urna eletrônica brasileira para que eles pudessem fazer o teste claro que ficou só num pedido ficou por isso mesmo o TSE nem respondeu ou respondeu fazendo esse teste com limitação do acesso a 3 dias mas existe uma equipe que já teve sucesso uma equipe internacional que já teve sucesso em invadir mais de 10 modelos diferentes de urnas eletrônicas os fabricantes do mundo inteiro e que não pode testar urna eletrônica brasileira porque o TSE não fornece o equipamento para eles e aí o que eu fico mais preocupado que o ministro Ailes Brito acabou de assumir e ele fez aquela infeliz declaração eu não lembro em que ano ele era presidente do TSE e ele falou que o sistema era impossível de ser violado eu falei mas ninguém pode alegar isso até o professor Diego sabe melhor que a gente que não existe sistema 100% seguro não existe sistema 100% seguro o que existe é um sistema pode ser seguro em relação a um certo atacante com um certo poder então o sistema pode ser seguro contra um leigo que não tem renda pode ser seguro contra uma entidade governamental uma agência de inteligência de outro país então são níveis de segurança completamente diferentes e ainda assim para você demonstrar que um certo sistema é seguro contra esse atacante modelado aí não é uma tarefa simples que você faz em três dias exige um exame muito minucioso de todos os componentes dependendo do projeto exige até demonstrações matemáticas de alguns componentes que a característica de fato é satisfeita na prática então não é assim demonstrar a insegurança é muito mais simples do que demonstrar a segurança o atacante ele só precisa encontrar uma brecha no sistema que ele possa utilizar em seu favor o projetista o cara que tenta proteger esse sistema ele tem que ter certeza de que não tem nenhuma nenhuma vulnerabilidade nenhum componente ali que possa ser usado por um certo atacante aí traçar também que atacante é esse qual o poder aquisitivo dele quantas pessoas ele consegue subornar que equipamentos ele pode comprar tudo isso é bem complexo varia com a criticidade do equipamento então equipamentos de missão crítica como a urna eletrônica tem que resistir a ataques de atacantes muito mais poderosos do que por exemplo uma coisa que se fumei em casa então assim tem toda uma questão aí de você como modelar como e como fornecer mecanismos de segurança que protejam contra esse atacante uma outra coisa importante também assim eu fiz minha especialização minha pós-graduação foi em segurança computacional meu doutorado foi como acelerar primitivas criptográficas na prática como torná-las mais velozes eu não sou um especialista em segurança de software longe disso eu sou um curioso eu entendo princípios de segurança que foi a área em que eu me doutorei mas eu não sou um especialista em segurança de software e minha capacidade não chega nem perto da capacidade por exemplo da experiência também de outros pesquisadores que já fizeram ataques semelhantes em outros países então eu participei porque eu senti o dever cívico de participar eu também contribui com impostos esses impostos são a principal fonte de renda que financia a iniciativa da ONU Eletrônica Brasileira e eu como professor que atua nessa área ainda que num tema de pesquisa de ferro completamente diferente de votação Eletrônica eu me senti no dever e senti a curiosidade de participar mas eu não sou a pessoa mais qualificada no país e muito longe de ser a pessoa mais qualificada no mundo para participar de um teste de segurança da ONU Eletrônica Brasileira e mesmo assim ainda descobri uma falha que nenhuma das outras equipes descobriu então você vê o potencial aí eu entro na parte da especulação mas enfim aqui eu assumo o risco de especular o que deve existir que a gente não tem conhecimento e fora os milhões gastos investidos nesse processo todo é complicado bom vocês querem falar mais alguma coisa algo que faltou fazer algum comentário eu acho pode ser interessante se você me permite fazer uma descrição um pouquinho mais técnica de qual foi o ataque realmente utilizado eu só falei do resultado pode falar que a gente conseguiu recuperar os votos em ordem mas aí uma pessoa que entende um pouco mais da técnica pode quando assistir o vídeo se perguntar tá mas qual que era a fragilidade a vulnerabilidade em si ah sim sim pode falar então era basicamente assim toda vez que um voto era armazenado nesse RDV uma posição aleatória do arquivo era selecionado para escrever aquele voto então existiam sessões diferentes para cada candidato um voto para vereador ele não acompanhava no RDV um voto para prefeito eles iam em sessões diferentes e essas posições elas eram obtidas a partir da amostragem de um gerador de números pseudo aleatórios que é basicamente o que a gente usa em computadores desktop em computadores comuns para gerar chaves criptográficas então quando você gera uma chave criptográfica para obter um certificado digital quando você cifra o seu e-mail ou quando você até quando você entra no site do banco e tem lá aquele cadeadinho para aquela conexão ser protegida você precisa de uma chave criptográfica que é mantida em segredo e essa chave vem de um gerador de números pseudo aleatórios idealmente ele deve vir de um gerador de números realmente aleatórios verdadeiramente aleatórios mas isso depende de um dispositivo físico especializado em produzir esses números então nem todo mundo tem esse tipo de dispositivo em casa então quando a gente não tem esse tipo de dispositivo em casa a gente usa um gerador de números pseudo aleatórios esse gerador funciona da seguinte forma ele recebe uma semente essa semente tem que ser verdadeiramente aleatória e tenta expandir a aleatoridade dessa semente numa sequência de números então ela simula um expansor de aleatoridade recebe alguma coisa verdadeiramente aleatória e produz aí uma sequência de números a partir dessa semente eles podem ser unicamente determinados a partir daquela semente sem ambiguidade e se a semente for aleatória esses números realmente são aleatórios se a semente não é aleatória ou é restrita a uma pequena faixa de valores então o número de sequências que esse gerador produz também é limitado ele propaga as mesmas limitações da semente ficou claro? ficou ficou no caso da união eletrônica brasileira a semente era uma tomada de tempo na resolução de segundo feita no início do sistema de votação então quando o sistema de votação subia essa tomada de tempo era feita e aí esse valor em segundos na verdade a quantidade de segundos a partir de um instante de tempo no passado ele era utilizado para gerar essa sequência de números no RDV bem a questão é que assim além da semente ser claramente não aleatória era uma tomada de tempo em segundos então se você sabe aí que horas essa tomada de tempo pode ser feita você consegue testar várias sementes para ver se de fato aquela semente qual daquelas sementes é a correta ela também era tornada pública então ela saía ela era tanto armazenada no log público da urna que fica disponível para os partidos como ela também era disponibilizada nos relatórios impressos que a urna produz essa tomada de tempo consta nos documentos que a urna produz o que a gente chamou no relatório de produtos públicos de uma votação então eu não precisava saber em que instante de tempo o sistema de votação subiu numa dada urna eletrônica eu podia apenas foi exatamente o que a gente fez durante os testes examinar esses produtos públicos de uma votação simulada para recuperar essa semente e aí simular o comportamento do gerador pseudo aleatório que está dentro da urna do software da urna fora da urna porque toda a sequência de armazenamento dos votos depende unicamente dessa semente de posse da semente que era tornada pública mais uma vez a gente conseguiu saber exatamente em que ordem aqueles votos foram armazenados no RDV então se você sabe a ordem você pode recuperar em ordem é trivial se recuperar em ordem então tecnicamente isso foi o que a gente fez o nosso teste seguir esse procedimento e a partir daí até para um leigo entender a partir da ordem você eu lembro que você até falou numa entrevista se consultar com uma lista de eleitores de uma sessão você descobre quem votou em quem na prática é isso exato como eu recupero os votos em ordem eu sei que o primeiro eleitor votou no candidato A o segundo eleitor no candidato B o terceiro eleitor votou nulo o quarto eleitor votou em branco então se você também monitora na sessão eleitoral a ordem em que a ordem dos eleitores que o primeiro eleitor na verdade tem aquele título e o segundo eleitor na verdade tem aquele outro título e o terceiro eleitor é o Zé porque eu paguei o Zé para votar em mim então eu coloquei na terceira posição da fila para ele votar eu consigo recuperar os votos em ordem dada a lista dos eleitores em ordem eu faço essa correspondência perfeita entre que eleitor votou em que candidato então o perigo se essa vulnerabilidade não for corrigida é alguém algum agente algum atacante alguém interessado em fraudar as eleições ele fazer uma espécie de voto de cabresto de tal ele ressuscitar o voto de cabresto num contexto um pouco mais tecnológico ele faz a coerção de vários a coerção de vários eleitores para que eles votem em seu favor se prepara para que esses eleitores votem em posições pré-determinadas ou no início da eleição e aí tenta recuperar os votos em ordem para ver se de fato aqueles eleitores votaram num candidato pré-determinado pré-estabelecido uma informação que chegou depois da finalização dos testes é que o log público da UNA também armazena a hora em que cada eleitor votou é uma informação que eu não tinha dentro enquanto no ambiente de testes então se você também sabe a ordem que cada um dos eleitores votou você também sabe a ordem dos eleitores se você está interessado em recuperar os votos a ordem que eles votaram você também consegue fazer essa correspondência perfeita e recuperar os votos daqueles eleitores unicamente deixa eu falar uma coisa agora Daniel primeiro eu gostaria de falar sobre o que significa quebrar restabelecer a ordem do registro digital do voto então para ficar claro para todo mundo que está vendo essa gravação essa entrevista o sistema eleitoral tem que ter duas propriedades garantidas ele tem que dar garantia para duas propriedades uma é que o voto é apurado corretamente a justa apuração outra ele tem que dar garantia de sigilo do voto o sigilo do voto é importante que o sistema eleitoral deixe daí porque sem o sigilo do voto o sistema fica vulnerável a coação de eleitores alguém sabe quem votou e vai coagir o eleitor a votar em que ele quiser como a coação de eleitores é uma fraude de muito poder de distorção do resultado eleitoral o sistema eleitoral tem que impedir a coação ou seja tem que garantir o sigilo do voto quando o voto era manual a questão da garantia do sigilo estava escrito no artigo 103 do código eleitoral de 1965 que diz o seguinte o sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências inciso 4 emprego de uma urna que assegure a inviabilidade do sufragio e seja suficientemente ampla para que não se acumulem as células na ordem que foram introduzidas ou seja já no sistema manual a garantia do sigilo do voto é dada pelo embaralhamento dos votos dentro da urna quando passaram para o sistema digital criaram esse registro digital do voto que equivale a versão digital da urna física ou seja os votos estão lá dentro embaralhados tem que se garantir o embaralhamento a equipe do professor Diego conseguiu então assim eu até pediria para que ele explicasse isso que eu assisti uma palestra dele lá no Ministério do Planejamento ele deixou uma maneira muito clara muito evidente o que eles fizeram foi quebrar a única defesa que tinha no sistema elitoral eletrônico na urna eletrônica que garantia o sigilo do voto ou seja que é o embaralhamento dos votos ele conseguiu desembaralhar e ele conseguiu desembaralhar pelo que eu entendi de todas as urnas que foram usadas até 2010 quer dizer até 2010 o sistema de embaralhamento é esse que ele quebrou agora quem tiver os arquivos públicos registro digital do voto e log das urnas em 2010 eram documentos públicos eu mesmo tenho uma porção deles em vários locais pode usando a técnica do professor Diego desembaralhar os votos e saber a ordem e a hora em que cada voto foi dado então foi isso que o isso que significa desembaralhar os votos a única garantia que o sistema dá para garantir o sigilo do voto e evitar a distorção do resultado eleitoral pela coação de eleitores e outra observação que eu tenho a fazer eu já fiz aqui vou só repetir rapidamente é que esse ataque que o professor Diego fez demonstra que os sistemas baseados em software não são seguros porque uma hora o software pode estar errado e ninguém está sabendo até porque o ataque só pode ser executado porque havia um erro no embaralhamento não foi porque a gente teve a gente fez alguma coisa absolutamente extraordinária e quebrou um problema muito difícil não existia um erro de projeto um erro de implementação em como esse embaralhamento era feito uma vulnerabilidade nesse embaralhamento que nos permitiu recuperar sem ambiguidade todos os votos em ordem ou seja Diego como que você classificaria essa falha assim básica média bem eu procuro não fazer juízo de valor porque isso é um pouco subjetivo mas o que eu posso dizer eles usaram um componente de segurança fora das características de operação dele a própria definição de um gerador pseudo aleatório exige que a semente seja aleatória então eles não respeitaram essa restrição e utilizaram uma tomada de tempo que obviamente não é aleatória a votação ocorre num certo dia o sistema de votação sobe num certo horário então a faixa de valores aí é muito pequena e além disso essa semente que deve ser aleatória deve ser mantida em segredo inclusive em segredo até do pessoal que produz a urna eletrônica eles não podem conhecer essa semente senão eles conseguem também reverter esse embaralhamento ela tem que ser mantida em segredo de alguma forma de todo mundo ela tem que ser gerada utilizada e destruída no ciclo de vida da urna durante uma votação ao invés de mantê-la em segredo ela também foi tornada pública então assim eles violaram o funcionamento de um componente de software bem estudado bem conhecido na área de segurança em dois quesitos fundamentais para o seu funcionamento correto então esse é o fato técnico obviamente isso é uma vulnerabilidade se é um componente sendo usado fora dos seus limites corretos e não deveria estar lá então não foi isso não deveria estar lá essa linha de código essa parte de código específica que nós utilizamos claramente não deveria estar lá muito menos no arquivo que não deveria estar em nenhuma parte da urna muito menos no arquivo que a gente utilizou para atacar porque ele era crítico era fundamental para assegurar proteger o sigilo do voto agora eu acho importante aqui destacar o seguinte esse código ele passou pelo crivo de muitas empresas e instituições que foram contratadas no TSE para avaliar para dizer que o sistema era seguro toda eleição eu compareci ao TSE representando o partido político para fazer análise do código e no final no dia da compilação eu sempre fazia constar uma observação que o fato de a gente estar lá presente e assinar a ata da cerimônia de compilação não significava que nós estávamos dando validade ao software porque não era possível determinar se tinha erros ou não no software eu dizia isso mas muita gente que compareceu que foi contratada pelo TSE dizia que o sistema era seguro a fundação Renato Asher foi contratada pelo TSE por 600 mil reais em 2008 ficou um ano analisando o código e não detetou essa fragilidade que o Diego detetou em uma hora é uma fragilidade ele não quis atribuir um adjetivo para ela mas é disso é um erro grosseiro de segurança infantil que eles cometeram ali mas muita gente que foi lá analisar o código aquela equipe também chamada Comitê Multidisciplinar do TSE que eles criaram para fornecer um relatório para a comissão da Câmara de Deputados também dizia que o software era seguro que estava tudo bem e eles não foram capazes de detetar isso então você veja como é importante criar um sistema eleitoral independente do software porque quando ele é dependente do software se ninguém perceber que tem um erro o erro passa e agora aproveitando salvo engano a ministra Carmen Lúcia que é presidente do TSE eu sendo otimista esperaria quem sabe ela tivesse uma humildade apesar de ano eleitoral eles provavelmente são tão conservadores que eles não vão ousar fazer nada mas assim um sinal de humildade seria realmente mudar todo esse sistema porque entra ministro sai ministro do TSE e nada muda então parece que a coisa toda está sendo controlada por quem permanece lá ou então eles são pessimistas é exatamente isso é a equipe da Secretaria de Tecnologia e Informação que mantém os ministros defes eu soube não esse secretário que está lá agora o anterior ele dizia claramente para os ministros se o ministro quando começava a falar não, esse pessoal quer o voto impresso por que não põe o voto impresso não sei o que faz assim eles diziam olha, se fizer desse jeito que eles querem a gente não garante que você vai publicar o resultado da eleição no dia lá então eles assustavam o ministro e o ministro falava não, então faz do jeito que vocês sabem então realmente há um controle da Secretaria de Tecnologia e Informação sobre os ministros que mantém eles mais ou menos como reféns eles não fazem como os técnicos e esses técnicos continuam passa a eleição troca em ministro eles continuam lá então é eles que estão criando essa resistência isso aí é temerário né Amilcar porque são eles que tem acesso ao código fonte quando eles vêm ao público dizerem não, mas isso que o Diego teve sucesso é porque ele teve acesso ao código fonte sim, ele teve acesso ao código fonte mas os pessoal do TCEA tem acesso ao código fonte eles poderiam quebrar o sigilo do voto se souber e outra Amilcar eu como eleitor por que é que eu sou obrigado a confiar nesse pessoal que cuida da parte técnica eu não preciso confiar nem neles eu preciso de um sistema como você bem falou que me garanta independentemente de quem cuide lá do sistema um sistema como você demonstrou o caso da Argentina então é isso essa que é a grande questão que a gente deixa aqui e principalmente eu quero deixar isso para ficar na mente de quem viu a entrevista para começar a se questionar porque se o sistema eleitoral não é confiável então o que é confiável no país se as eleições a gente já teve exemplo lá do Maranhão o Amilcar citou de Alagoas se elas foram fraudadas ou houve indícios de fraude então em quem eu vou confiar se tudo começa numa eleição como é que eu vou confiar no eleito ou em todo o resto do sistema é isso que eu fico agoniado bom saiu bastante essa defesa de que nós só conseguimos fazer o ataque porque nós tivemos acesso ao código fonte inclusive no relatório final da comissão avaliadora nós fomos penalizados porque nosso ataque exigia conhecimento do código fonte na pontuação nós fomos penalizados mas tenta fazer uma estimativa rápida de quantas pessoas no país entre fiscais de partido ex-funcionários do TSE funcionários do TSE funcionários de empresas terceirizadas quantos os próprios investigadores dessa edição quantas pessoas no país tiveram acesso a esse código fonte e tem os mais diversos interesses entende então assim eu sou professor sou funcionário público meu interesse é muito claro mas tem muitas outras pessoas com interesses escudos ou escudos que você não conhece então assim alegar que nosso ataque não funcionaria na prática porque exige código fonte exige conhecimento do código fonte isso não faz absolutamente sentido nenhum porque essa informação não é privilegiada ela não pode ser suposta como privilegiada para a urna ser segura a urna eletrônica tem que resistir a ataques do próprio TSE dos próprios funcionários do TSE eu acho que caberia Diego você citar os princípios de Kerkhoff de Shannon que você citou naquela palestra que aquilo é interessante para mostrar que o conceito de segurança depende de você supor que o atacante conhece tudo exato essa noção pelo menos formalmente foi primeiramente colocada por um criptólogo alguém que estuda criptografia para transmitir mensagens em segredo via telégrafo o nome dele era Auguste Kerkhoff ele trabalhava no exército francês e ele formulou alguns princípios que a grosso modo são seguidos até hoje e esses princípios isso já em 1883 se eu não me engano então essa noção de segurança de que o atacante conhece todos os detalhes do sistema ela remonta a mais de 130 anos ou aproximadamente 130 anos e aí os princípios são bem um deles é o sigilo do mecanismo de segurança não deve estar no mecanismo em si mas numa chave criptográfica complementar que essa sim é mantida em segredo esse é um princípio o outro princípio é supor que o atacante conhece todos os detalhes daquilo que foi projetado que está sendo usado então o Shannon também que foi outro criptólogo é muito famoso por ter tido resultados muito importantes ele no final da segunda guerra ele só fez replicar esse princípio com outras palavras até para reforçar e uma frase muito famosa atribuída a ele é que o inimigo conhece todos os detalhes que de fato o inimigo pode ser alguém que está do lado de cá digamos assim algum dos projetistas o inimigo pode ser qualquer um ou o inimigo pode ter o poder de comprar qualquer um que conheça os detalhes então você não pode supor que o atacante o inimigo ele desconhece é desinformado porque na prática muitas vezes isso de fato não procede então a definição plausível de segurança pelo menos é utilizada há 130 anos é que o inimigo o atacante o fraudador ele conhece todos os detalhes do sistema não existe informação privilegiada para esse atacante a não ser daquelas chaves criptográficas que de qualquer forma não estavam disponíveis para a gente por exemplo utilizar no ambiente de testes então a noção é essa essa é a noção correta o raciocínio correto para se trabalhar na área de segurança é a noção que todo mundo utiliza pode falar Milka vai falar alguma coisa? é é isso que eu tinha solicitado para ele dizer inclusive na lei eleitoral que diz que o PSA tem que abrir o código dos programas para os partidos e para o Ministério Público para a OAB diz isso que o PSA tem que abrir tudo com exceção da chave de criptografia que é privada que essa é secreta ele tem direito de manter secreta o resto ele tem que abrir tudo inclusive assim eu não eu não sei dizer aqui se por exemplo a lei impede como a gente falou a divulgação do código fonte ou o que for mas enfim o próprio sistema eleitoral está regido pela lei se a solução é legal que seja que seja via congresso alterar a legislação eleitoral mas um dia vai ter que acontecer porque do jeito que está está muito claro que é insustentável então a menos que a gente continue querendo viver uma farsa ou fingindo que a gente acredita nesse sistema ou acredita na palavra lá dos burocratas lá do TSE que é um absurdo chega a ser infantil esperar que a gente acredite ninguém precisa acreditar você deve estar percebendo já Daniel que está crescendo a compreensão da insegurança do sistema eleitoral pelo eleitor brasileiro o problema um dos problemas que eu enfrentei todos esses anos que eu venho discutindo e denunciando essa insegurança é que a grande maioria dos brasileiros aceita o sistema como que é então quando eles falam que 80, 90% dos eleitores aceitam o sistema o que eu vou falar a isso eu não tenho o que responder mas aos poucos estão aumentando a compreensão do eleitor brasileiro que é um absurdo votar num sistema em que você não pode você não tem nem garantia que ele não está desejando o voto nem garantia que ele não está identificando o voto o sistema brasileiro é o único onde o eleitor vai votar e o número de identificação dele ou a impressão digital dele é fornecida por o mesmo equipamento onde ele fornece o voto só no Brasil que acontece isso o resto do mundo eles não deixam isso acontecer a biometria é usada por exemplo na Venezuela desde 2004 para identificar o eleitor só que não na máquina de votar ele se identifica numa máquina com biometria aí ele é identificado está liberado recebe o cartãozinho vai na máquina e vota sem precisar pôr o dedo dele na máquina de votar é assim que é no resto do mundo na população há uma preocupação muito grande apenas com a eficiência do sistema de totalização e da onda eletrônica antigamente a gente esperava uma semana para o resultado sair eu nem lembro mais porque eu era criança quando as eleições feitas com papel eram feitas com papel então a apuração demorava bastante tinha aquela possibilidade de erro até erro acidental então assim o que a população se preocupa muito que eu sempre vejo até acompanhando as discussões a repercussão do que a gente conseguiu fazer no ambiente de testes lá do TCE é que a onda eletrônica é rápida e eficiente nós temos o resultado ainda no mesmo dia portanto isso é suficiente mas eu acho que é importante frisar que não adianta nada a gente ter um resultado instantâneo se não existe confiança naquele resultado então o que adianta você ter supondo que a onda eletrônica o sistema inteira ainda mais eficiente a gente ter um resultado em 5 minutos o que adianta ter um resultado em 5 minutos se não há nenhuma nenhuma garantia forte de que aquele resultado não foi manipulado não foi alterado ou o sigilo do voto daqueles eleitores que compareceram no dia de votação não pode ser quebrado e é por isso que eu convidei o professor Diego para fazer a entrevista o amigo que eu já tinha feito porque eu quero o meu objetivo é divulgar isso cada vez mais é claro que eu não tenho poder igual a imprensa tem mas eu estou tentando então quanto mais gente souber disso ficar consciente disso melhor ainda que as coisas sejam muito lentas bom então já deu aqui uma hora e pouco vocês querem fazer comentários finais alguma outra observação alguma coisa você pode falar primeiro da minha parte eu gostaria de agradecer mais uma vez a você Daniel e por essa oportunidade por esse trabalho a primeira entrevista que eu dei para você apesar de ter tido uma hora e meia está com surpreendentes 33 mil visitas mais que isso em 2, 3 meses é difícil um texto um negócio um vídeo tão longo assim ter tanta visita então dá parabéns para você agradecer por essa oportunidade pela divulgação que você está dando e conseguir repercutir isso daí e ao Diego eu gostaria de mais uma vez dar parabéns para ele porque ele fez o que ele fez primeiro pelo mérito técnico de ter conseguido fazer e porque ele provou um negócio fundamental para a gente nessa nossa luta que é essa questão de que o software o sistema eleitoral dependente do software nunca vai ser seguro porque sempre pode ter alguma coisa lá que ninguém tinha descoberto então dá parabéns para o Diego por essa realização dele e da equipe dele e agora o Diego obrigado Amilca mais uma vez pelos parabéns eu acho também os esforços a batalha que vocês vêm enfrentando há muito mais tempo há bastante tempo quando eu era aluno de graduação eu fui aluno do professor Pedro Rezende que é um dos que integra essa frente de batalha para um sistema de votação que seja verificado independentemente então quando eu fui aluno dele em meados de 2002 e 2003 eu já podia perceber essa forte o poder dessa iniciativa então eu queria também dar os parabéns por essa batalha é fundamental é um mecanismo é um sistema da infraestrutura crítica do país é talvez aquele mais importante então ele tem que ser feito da forma correta de forma técnica ele não pode estar ser subjugado interesses políticos diversos ele tem que ser um sistema tecnicamente coeso eu gostaria de agradecer também ao convite Daniel já assisti algum dos seus vídeos então eu fico muito feliz por participar em um deles e eu acho que assim deixar a mensagem de que nenhum sistema informatizado é livre de problemas nenhum sistema informatizado é livre de falhas o que você faz é tentar mitigar essas falhas com o apoio de especialistas não tem outra forma então todos os sistemas de votação usados fora do país pelo menos aqueles que são considerados mais seguros ou os propostos na literatura aqueles de interesse puramente acadêmico todos eles tem essas fases de correção e de decção de vulnerabilidade de correção por parte de especialistas e nenhum deles é completamente inviolável isso não seria diferente na urna eletrônica porque ela é fabricada no Brasil todos esses sistemas são passíveis de falha de fraude agora a questão é calibrar qual o custo de você tentar montar um ataque montar uma fraude em larga escala com o sistema em campo então a área de segurança ela se preocupa com isso aumentar o custo do atacante e até modelando esse atacante como alguém que projeta o mecanismo que ele tem conhecimento suficiente de todos os detalhes eu fiquei muito feliz de ter participado do evento do TSE não só pelo resultado que a gente obteve não só pela repercussão mas eu acho que também ajudou a realimentar a reacender essa discussão em torno do sistema eletrônico de votação que ela viu um pouco adormecida nos últimos anos então eu acho importante que todo mundo que assista o vídeo todo mundo que acompanha o que está acontecendo mantém esse senso crítico de que o sistema não é inviolável porque nenhum sistema é inviolável então é importante manter sempre esse senso crítico para não fazer uma afirmação desinformada que termine corroborando uma posição categórica de quem produz o sistema ainda mais vindo de um início como foi o caso do Lairz Brito então eu também quero agradecer vocês dois a Milka e o Diego também dar parabéns ao Diego pelo feito porque de qualquer forma por mais que o Diego minimize como é que fala o que foi feito mas assim na verdade é um grande feito e você vê empresas recebendo como a Milka falou 600 mil reais não conseguiram o que o Diego fez uma hora é para se pensar e eu só queria perguntar para vocês eu posso colocar a foto de vocês dois no vídeo e os contatos para os sites para o pessoal eu não vejo nenhum problema por favor só para deixar claro eu não estou minimizando o que a gente fez eu acho que o que a gente fez foi bem importante foi até pela repercussão que chegou só estou tentando me restringir aos fatos técnicos evitar não claro eu estou dizendo assim eu fiquei impressionado mas eu digo assim eu fico imaginando o que não poderia ser feito se tivesse mais tempo entendeu então eu vejo um potencial enorme da sua parte que não foi explorado basicamente é isso eu queria aproveitar aqui primeiro eu autorizo colocar meu nome o e-mail e a página no vídeo não tem problema foto também eu queria fazer mais um apelo aqui ao Diego para ele produzir eu sei que ele tem muito mais coisa ele é professor tem que dar aula para aluno corrigir prova mas para ele produzir logo um relatório em inglês para a gente divulgar isso daí para fora do Brasil bem a gente já estava nos planos da equipe até talvez submeter uma publicação científica mesmo para alguma das conferências que trata do tema porque também eu sou professor eu vivo de divulgar o que eu fiz não adianta nada você você alcançar um resultado se ele não é divulgado para a comunidade científica é um resultado científico não é um resultado técnico então eu acho que ele precisa ser divulgado até porque tem muitos pesquisadores em outros países que eles não têm informação suficiente a respeito da urna eletrônica brasileira eu assisti uma vez uma palestra no Canadá de um aluno de doutorado lá que trabalhava com votação eletrônica e no final perguntei para ele ele falou das urnas de vários países da urna indiana da urna americana de várias urnas eu perguntei você não tem nada a respeito da urna brasileira e falou não nunca chegou a mim nada da urna brasileira você tem alguma coisa para me falar da urna brasileira na ocasião eu não tinha nada além do resultado lá dos testes de 2009 porque mesmo porque eu nunca tinha me aproximado o suficiente da urna eletrônica brasileira ou nesses termos que o TSE colocou para dar uma uma postura informada e agora assim nós estamos produzindo esse relatório o tempo está atrapalhando um pouco até para lidar a gente precisou gastar algum tempo para lidar com a repercussão do que a gente fez nos testes de segurança mas sim o relatório está em produção eventualmente ele vai ser disponibilizado porque a comunidade científica internacional eu acho que tem que saber do que foi feito no evento do TSE bom então perfeito então eu quero convidar quem assistiu esse vídeo a comentar embaixo quem quiser fazer vídeo resposta pode fazer que o debate continue não pare aqui porque isso tem que ser progressivo então tá o debate é fundamental exatamente então mais uma vez obrigado Diego obrigado a Milker e espero que o pessoal tenha gostado clique em gostei adicione ao favoritos e para ajudar a divulgação compartilhe nas redes sociais para a gente espalhar isso aí então jóia obrigado Daniel boa tarde obrigado boa tarde a Milker um abraço e a Milker e um abraço